Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eles só tinham... Um trabalho. No Brasil, no domingo, porque eu só tinha um trabalho. Passaram pela Cronatia? É verdade. Mano, passaram. É verdade. Featuring o Milde e o Toba. Bom, galera, é do Chico Atorauta, então, sem mais delas, não consigo o quê? Bora no vídeo. Let's go. Pausa o GIF, cara. Tu tá achando que eu sou o dono da internet. O cara não sabe pausar o GIF, cara. Amigos, sejam bem-vindos a Você Só Tinha Um Trabalho. Opa. All you have to do was called a damn Drake, CJ. Isso aí eu ainda não cometi. É falhar um vídeo por semana. Ainda. O caminhão tá beliscando o outro. Tá, mas o que é isso? Tá fazendo cosquinha. Pô, deve ser mó legal fazer isso, né, mano? Deve, deve ser da hora. Ah, mas é que... Meu Deus! Fica um buraco embaixo ali, ué. O caminhão tem, Builhão. Ai, vai levar o outro caminhão. Ai, meu Deus! Ai, parece GTA. Tá mimindo. O cara caiu ali também, ó. Nossa, mano. Imagina, velho. É, ele caiu. Caiu mesmo, velho. Ô, mas pergunta completamente imbécil. Não dá pra só desvirar esse caminhão, não? Não, ele não é o Optimus Prime, mano. Não, alguém desvira, porra. Ah, deve ter quebrado alguma coisa de carro aí. Alguma máquina, né? Mano, mas o caminhão, ele só deitou, velho. Não aconteceu nada demais. É, mano. Eu acho que a gente deve deixar o caminhão deitar, mano. Caralho, o mundo é muito cruel, mano. Cara de brasileiro que vai em rave. Como é? Como é esse professor de biologia, cara? I no longer feel safe on the airplane. Oh! Mano, o que é isso? Os caras deixaram ele passar com a tesoura, confiscaram a gar... Não pode levar tesoura no avião? Não. Não pode levar objeto ponte aguda, essas paradas. Não pode não, tá doido? Por quê? Porque você vai estar no avião, no alto. Vai que do nada pega, o pessoal surta, pega a tesoura e vai matar os outros. E o ônibus? O ônibus não enterra, né, Gabriel? Mas ele tá em movimento, ele vai parar. Ah, do nada, você vai passar. Até o motor de freio já matou super coisa ali na fila. Gabriel. O quê? No barco! Gabriel, pelo amor de Deus, o ônibus parou, abriu a porta, dá pra descer. Sim. Você vai abrir a porta do avião? Não! Tá pronto! Mas até o motorista ver que ele tá matando, todo mundo vai pra frear, pra descer. Minha lógica é inegável. É claro, inegável. Carrapa d'água dele. É. Nossa senhora. Meu Deus, reina o coração. Reina o coração da ponte, velho. É o prefeito esse aí? Tem caneta de prefeito. Será? Deve ser, deve ser. Eu tenho certeza que o nome dele é Evandro. Ele tá muito orgulhoso. Meu Deus, meu Deus do céu! Nossa, tem só um velho em cima. Ó o velho com a dor nas costas ali já. Acabou com tudo. Tem alguém dentro d'água aqui, mano. Que mancada. A criança caiu em pé, o Homem-Aranha? Caralho! Olha lá, ele tá bem em cima. O louco, tô falando, é um Vingador. Caralho! Mano, mano, mano. Esse cara é bom. Caralho! Aprendendo a ler. Meus irmãos comemorando que eu vou ter uma garota. Que lindo. Ó, que legal! Já não gostou? Eu não entendi. Eu não entendi por que que não... Mano! Meu irmão! Minha irmã, a mãe mandou a cor errada. Mano, ele só tinha... Realmente, ele só tinha um trabalho! Caraca, que merda! Nossa, que pariu! Minha irmã falando que a companhia mandou a cor errada. Nossa! Cara, nossa, mano. Esse deve ter sido o pior dia da vida dessa mulher, cara. Ai! Ah, não! Não, dois blu e quatro blu, filha da puta caro pra caralho, velho! Mano, mas não era rosa o recipiente? Olha lá. Ô, Tiba, se o recipiente for rosa, qual que é a moral de fazer um chá de revelação surpresa? Senão a embalagem vai estar mostrando a cor e vai sair do pozinho. É pra enganar, né? Cala a mão! É, mano! O que? É o charada que tá trabalhando no chá de bebê? Homem sem chapéus. Homem sem chapéus performando em espionso. Mentira! Eu acho que isso é uma IA. O cara que precisava tirar a pele é o outro lá atrás, que tá mostrando essas insaliências, essa careca feia. Eu mostrei essa safadeza aqui pra você. Ah, bora. Que mundo é esse que o pessoal mostra tanta pele? Ai, meu Deus, tem um cavalo. Meu Deus do céu. Eu acho que não, não, não. Eles estão resgatando alguém. Ai, meu Deus, o cavalo não faça isso. Ah, é o cavalo de resgate. Ahn... Ai, cavalo não chacoalha, cavalo não chacoalha. É boneco ali, não. Boneco? É boneco. É boneco, é boneco. Pode chacoalhar. Ah, tá bom. Ah, legal, legal, pô. Pra que levar o cavalo? Então, por que o cavalo tem que levar? Também não sei. O que eles não levam na mão? Se o cavalo tem que levar, porra. Se rebele, cavalo. Vai, vai. Olha a merda. Por favor, pode voltar e mostrar o cara tentando dar um carro. carrinho no cavalo, olha, toma. Isso aqui é cartão vermelho direto, não precisa nem de vaga. Estamos contratando. Mano, pergunte. A pessoa não tem que se recuperar mais disso, cara. Não dá. Quer matar uma pessoa, chama o cavalo de resgate. Ai, tô passando mal, velho. Serve as pessoas. O recepcionista, recebe as pessoas. Ué. O cozinheiro, cozinha a pessoa? Comida. Caralho, caralho. Que isso, cara? Por que que eles fizeram uma placa que parece uma missão de NPC? Parece. 15 canudos, obrigado. Ah, a pessoa tá reclamando de boca cheia. Boca cheia de canudo. Tem suquinho que vem sem canudo, aí tem 15 e tão reclamando. Pedir pro meu namorado fazer croissant pro jantar. Isso aqui é pastel. É meio pastel, né? Parece tá massa. É, realmente. Só massa e mais nada. Cabo de guerra. Ok, cabo de guerra. Ó, o pessoal tá esforçado pelo menos. Ó, vambora, vambora. Eita, do outro lado. Ninguém vai... Ué, e aí, e aí. Eita, do outro lado. Ninguém. Esse é o Plush. Ai, eita, eita, eita. Ué, 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 ué. A outra ali tá ajudando. Ué, 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 ué. Meu Deus. O que aconteceu? Não, você vai ver. Ela vai tá inclinada pro lado errado. Aí, ó. Ó. Ah, não, pô. É o que é mais forte do bagulho. Caraca! Caraca, velho. Que que é isso, velho? Ela tá empurrando a outra ali. Olha essa porra! Parece um poder, cara. O nome que pode ser o número. Cinco não pode. Putz, mano. Dois não pode. Caramba. Doze não pode. Zero. É. Zero é um bom nome. É, mano. E é o nome Ed, hein. É, verdade, verdade. Trinta e cinco. O nome do meu filho vai ser Zero Sasquativa. Nossa senhora. Às vezes é melhor ouvir isso do que ser surdo. Esse eu já vi, hein. Esse robô é filha da puta. Já adianto. Deixa eu ver. Ele fez um pinto. Aí, foda-se. Vai, robô. Joga no meio aí. Não, não, não. Não, aí não faz sentido. Isso. Não. Ué, ué. Que isso? Que isso? Ele era um filho da puta. Ganhou, não ganhou? Ganhou. Ganhou, não ganhou. Isso aí é para a criança crescer madura, né, velho? Perigo. Cuidado, hein. Essa área aí, ela é segura, hein. Cães ferozes, igual o lobo. Uhum. Caraca, olha o... Ah, pensei que era três pernas, mas é o rabo dele. Então... Tudo errado. Ah. Ah, que perfeito. Olha, a imagem corresponde pelo menos. Aham. Ah, a estratégia do cachorro para deixar você chegar perto quando você me espera. Vai te comer inteiro. Ah, o cara está no lugar errado. Mano, eu acho que ele comprou naquele mesmo site do primeiro. Ele está errado. É, era para ser azul e veio rosa. Nossa, velho. Sempre fazendo a infelicidade de todos. É o Mario Bros na chaminé? Aonde? Na chaminé, ele é o Mario Bros. É o Mario Bros. É o Mario Bros. Ele até vai pegar a estrela ali para fazer... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caralho. Mano, o que era para o Papai Noel fazer? Acenar, só que caiu a mão. Eu deixava assim, o Papai Noel pegando o saco. Olha lá, cadê o cavalo? Tá vendo que tu não precisa de cavalo? O cavalo está ali do lado. Olha o tamanho do cavalo. Caraca! Ai, não, não corre. Ai, meu Deus. Maluco. Meu sorrano. Socorro! Tocou o médico! Meu Deus, mano. Você não arruma o cara na vaca? Porra. Meu Deus. Os pés pendurados, ele vai tropeçar de novo. Mano, cara... Nossa! Jogou o cara, velho. Tá explicado o porquê do cavalo e suas noites perfeitas de sono. Tá escrito a mesma coisa, mas em árabe. Mano, isso é inteligência artificial, né? Ele deve ter botado no prompt lá, escreva a mesma coisa só que em árabe. Nossa! E aí a porra da inteligência artificial escreveu literalmente essa merda. Lembre desse local, dessa localização. Ok, eu vou lembrar disso. O que eu te perguntei para lembrar? Ah, eu lembrei que você me disse. Essa locação. Localização, localização, localização. Perdão. Mas como é que faria isso? Ah, meu Deus! Ah, eu acho que nem falaria... Sei lá, ele abriria o GPS. Lembre de banda. O que eu te perguntei para lembrar? Falava, vai para a esquerda, vai para a direita. Ah, mas eu acho que isso não é... Tipo, dentro do estacionamento, não tem como. Será que é... Vamos testar com outro aqui. Será que não? E aí Siri... Nem abriu, é um ataque preguiça. Como ganhar um milhão de views em apenas três dias no YouTube. Ué. Sete views há dois anos atrás. Ué. É porque eu acho que ele ensinou para os outros, para ele não funciona. Verdade. É igual quando você... Fernando, não joga! ...dica de romance para os outros sendo solteiro. Verdade. O Chiba faz isso. Inclusive estou solteiro. Eu acho que é o terceiro vídeo que você quer, você quer falar isso. Meu irmão. Eu estou repetindo direto para ver se o Dilma ganhou. Eu acho que você tinha que começar a repetir. Estou solteiro e feliz com isso, até você se convencer. Não, pelo amor de Deus. Aí não, mano. Porque eu acho que esse jarro vai virar história. Ah, não. Vai virar história. Que ideia idiota. Vai se fugir, velho. Por que parece que a argila ainda está molendo? Tá certo. Mano, não. Toma aí, gás. Toma aí, gás. Vai quebrar, gás. Vai quebrar, gás. Gás. Mano, isso não tem um por cento de chance de dar certo. Os caras não sabem os conceitos da física. Do carrinho, velho. Se tivesse um outro cara fazendo assim... Cara, primeiro que não era para ser nesse carro pequeno. Acabou. Acabou a discussão. Vai deixar o cara ali? Não. Não desistiu. Detalhe, não desistiu. Mano, meu Deus do céu vai ficar pior ainda, velho. Ô gente, para de empinar o carro. Ah, isso vai dar ruim pra caraca, velho. O foda é que são dois caras com QI de um. Mano, e por que tem um desgraçado gravando só olhando? É porque ele sabe que eles são imbecis. Eu faria a mesma coisa. É? E não deu certo de novo. Meu Deus. Agora não tem ninguém para... Não. Não. Ai, meu Deus. Não. Isso. Que momento. Que felicidade. O nome do cara é P&D? O nome do cara é P&D, Paulo. E ele é da Valenzuela? E o cachorro é normal. Lula. Lula. Tudo errado, cara. Ué. Que isso? Pera, os dois é grávidos e deu três riscos. Tá super... Gêmeos. Grávida. Super grávida, mano. Se você se sentir inseguro e precisar de ajuda, aperte esse botão. Roubaram o botão, velho. Já perdeu o botão, Tiba? Ainda não, ainda não. Ainda não? Ainda bem que tinha... Isso é fake. Tinha outro. Tá fake? Não é fake. Por que que tem um cameraman gravando outro cameraman? Pode ter mais de um ângulo, cara. Aqui. Corta aí. Corta aí. Nossa, que tomou feio, velho. Que tomo feio. Nossa senhora. Ela podia, cara. Ela podia ter gravado sentada ali dentro. O Avagal nem viu a marca caindo ali atrás. Estragou o momento de ver que a gente levanta logo, porra. Ai, porra. Ai, porra. Ai, porra. Ai, porra. Ai, porra. Isso vai... Desfugado. Cara, ele faltou oxigênio no meu cérebro. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu gosto do Avagal. Absurdo. O Avagal é o carinho do Jovem Nerd. Ah, tá. Genial. Eu acho que... Esse é um bom tema de vídeo. Isso aqui faz a gente rir demais. Na moral. O cavalo fez sacanela. O cavalo foi... O cavalo foi... Acabou, acabou. Acabou. Pra mim, o vídeo já ganhou ali. Não tem o que fazer, velho. É verdade. Comenta aí o momento que você mais riu. E a gente vai comentar também. Beleza? É isso. Até a próxima. Tchau. E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal. Mais um canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui ó. É a nossa última live. Vai lá e se inscreve.